Os detalhes, agora sim, tem bola rolando em Jaguariúna. Tenta jogar do Felipinho, encara a marcação, tenta o passe no meio, vem Reginaldo, dentro da área! Gol! Do Trindade! Reginaldo! Luiz Henrique lá dentro, tentativa do toque do Renier. Defesa do goleiro Vinícius. Jogos para você no mesmo horário, na próxima quinta-feira. Vitor Ricardo, mais atrás, cruzamento do Bil, lá dentro, afasta a marcação. Escanteio dentro da área, cruzamento para trás. Ela viaja lá dentro. Vamos ver se vai conseguir afastar agora o Luiz Henrique. Aderlan, Patrick, todo mundo lá. Tentativa do toque de cabeça, insiste o Flamengo com o Rodrigo, tentando o Maicon, bola dentro da área. Henrique tentou de cabeça e a bola subiu muito. Sport TV, somos todos campeões. Encara a marcação, vai embora o Bil. Tenta o passe no meio com o Renier, Luiz Henrique de longe, nas mãos do Vinícius. Renier, Vitor Ricardo, levanta a cabeça, faz o cruzamento, lá dentro, Vinícius saiu do gol de novo. Todo mundo lá, Tibúrcio e Otilo também. Ela viaja. A marcação do Flamengo afastando o Reginaldo. Vamos ver o Maicon, com a perna esquerda, manda lá dentro, direto para o gol, direto para fora. Termina o primeiro tempo, o gol do Reginaldo aos cinco minutos, vai dando a vitória ao Trindade de Goiás. Temos sabendo que na última rodada vai enfrentar a equipe mais frágil, o Jaguariúna. Tem bola rolando no segundo tempo. Tendo lá com o Iago, está pressionado o goleiro do Flamengo. Alisson está em cima dele, saiu mal, nos pés do Reginaldo, já dentro da área. Reginaldo para fora. Ganhou um presentaço do Iago e não aproveitou. Veja só. Wendel encara a marcação, dentro da área. Leva para a linha de fundo, tem o Luiz Henrique mais atrás, faz o cruzamento. Entubiu para fora. Ele chama a torcida mais uma vez. Encara a marcação, ainda ele, Bill, no meio, nas mãos do Vinícius. Ligação com o Vitor. Cruzamento pelo meio, afastou, mas a bola voltou. Espetacular a defesa do Vinícius. Teve que pensar muito rápido agora o goleiro do Trindade. Encontra o Bill, lá do outro lado, Bill, Bill, nas mãos do Vinícius, soltou. Fica sentindo o goleiro do Trindade, depois do chute do Bill. Faz a ligação lá do outro lado. Vitor Ricardo, chamando o Bill, busca a tabela. Ainda ele, Vitor, na linha de fundo, mais atrás. A bola acabou saindo. Coloca a velocidade, Filipinho, de longe. A bola passou ao lado do gol. Chamando o Maicon na linha de fundo. Faz o cruzamento forte dentro da área em direção ao Rodrigo.